Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E pessoal, vamos então para mais um tutorial Dessa vez vou mostrar para vocês como configurar um controle No emulador Visual Boy Advance M Nova versão do Visual Boy Advance Última versão no momento em que faço esse vídeo Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai testar o controle para ver se está funcionando Aqui no Windows, lembrando que isso aqui é um emulador para Windows Vou digitar aqui Control Panel Control Panel ou painel de controle, se for o caso de vocês Vamos clicar aqui para a gente dar uma olhada aqui Se visualizar dispositivos e impressoras Se o joystick está a todo vapor Então deixa eu ligar ele aqui Conectou Então é para estar aqui Vou dar um clique no botão direito Vou lá em Game Controller Settings Beleza, já apareceu aqui Vou em Propriedades Vou apertar os botões aqui para ver se Aparentemente está tudo funcionando Beleza, testou o controle A gente vai agora lá no emulador Deixa eu dar um OK aqui OK aqui também Aqui para sair Aí vocês vão onde aqui Esse aqui é o emulador Vocês vão lá em Opções Input e Configurar Então aqui tem Player 1, Player 2 A gente vai configurar para o Player 1 Essas configurações que ele já tem aqui São configurações padrões Então vamos limpar tudo ele aqui Para a gente começar do zero Vamos lá Player, Player, Player para limpar Esse daqui para cima, para baixo Esquerda, direita e select Vamos lá, vou apertar para cima Então está aqui, já reconheceu aqui Como vocês podem ver Para baixo agora Esquerda Direita Se apertou ele já pula sozinho aqui no campo Como vocês podem ver Só que no caso aqui agora ele já pulou direto Pulou um aqui, deixa eu apertar aqui Select Beleza, Start Vamos lá, agora o A O B Eu vou apertar o B aqui no meu controle O L O R E beleza Finalizamos aqui essa parte Lembrando que o GBA Ele tem alguns controles especiais Então está nessa aba Special Está aqui na aba especial Se vocês quiserem configurar Aqui também vocês apertam O botão correspondente Aí no joystick de vocês Tem aqui por exemplo Até o print da tela No screenshot Nesse caso aqui A gente vai deixar em branco Quero aqui só Os padrões Vou dar um ok aqui Beleza E é isso aí então pessoal Feito isso Seu controle já está configurado Beleza Se você gostou Deixe seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez Para curtir os gameplays Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo E Beijo do nego